Reviravolta, na investigação policial de um dos crimes mais chocantes dos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. A justiça concedeu liberdade aos sete suspeitos de envolvimento da morte de duas crianças em um suposto ritual satânico em Novo Hamburgo. Segundo a polícia, as três testemunhas que disseram ter visto o ritual mudaram o depoimento. Nós conversamos com uma delas. Veja. Os piores dias da vida, não tem que me explicá-lo. A reviravolta na investigação do esquartejamento de duas crianças motivou a libertação de todos os suspeitos a partir de agora considerados inocentes pela polícia. O vendedor Paulo Ademir fala em alívio. Quando eu estava no presídio, houve comentários do pessoal lá que não era para comer a comida que estava envenenada. Eu fiquei seis dias, em bolacha e água. Muita reputada, meus filhos, minha esposa, sabe, ameaças que o teu marido é um monstro, teu pai é psicopata. Tu pode imaginar. Na época da descoberta dos corpos, em setembro de 2017, o delegado responsável pelo caso foi Rogério Baggio, que realizou diligências durante três meses até suas férias. A suposta elucidação aconteceu durante este período e foi coordenada pelo delegado substituto, Moacir Firmino. A investigação culminou na identificação de sete envolvidos e prisão de cinco. A revelação do caso foi dada por Deus. Por isso que o nome da operação é revelação. A farsa começou a ser descoberta quando o titular da delegacia de homicídios voltou do descanso e passou a investigar também as testemunhas, revelando uma série de contradições. A primeira testemunha desmascarada foi a que disse ter visto os corpos serem descartados. A desconfiança dos investigadores surgiu quando essa pessoa entrou em contradição a respeito da identidade do colega de trabalho que estava com ela. Esse companheiro de trabalho seria chamado de nome Guilherme, mas ela não soube nos dar a qualificação desse Guilherme. Então, Moacir Firmino tem mais uma testemunha. Então, a investigação incansavelmente tentou buscar quem seria o tal do Guilherme. A equipe que iria lá ouvi-lo não foi porque descobriu que ele era um médico. Foi feito um outro auto de reconhecimento. Quando eu vi os dois autos de reconhecimento, eu vi que se tratavam de pessoas muito diferentes. Não teria como você confundir. Colocada contra a parede, a testemunha confessou que mentiu, apontou quem a orientou e explicou por que topou se envolver. Com problemas financeiros, ela foi coagida pela promessa de ter apoio do programa Protege, com direito a moradia, alimentação e até mesmo um valor mensal. Com as informações na mão, o delegado Bajo buscou a primeira testemunha. O homem que teria presenciado o ritual. Quando a gente, então, foi ouvir essa pessoa, ela manteve, manteve por um determinado momento. Quando ela viu que nós não estávamos belefando, que nós já sabíamos da verdade, ela contou. É tudo mentira. As informações e identidade da pessoa que orquestrou a farsa eram as mesmas. A certeza veio quando a polícia descobriu que a terceira testemunha, aquela que fazia a ligação do bruxo com Paulo e Jair, é filha do homem que induziu as outras duas pessoas. Segundo a polícia, toda a farsa foi organizada por alguém que tinha acesso à investigação. Me causou estranheza, bem no momento em que nós estamos precisando fazer essa ligação, aparecer uma testemunha. Esse filho confessou que o próprio pai falou para ele inventar a história. E aí, só para responder a sua pergunta, aí quando ele soube que o próprio filho declarou que ele era a pessoa que inventava tudo isso, ele acabou confessando. O delegado não quis divulgar a identidade, tampouco o motivo que levou a pessoa presa nesta quarta a inventar a história. Nossa equipe tentou o contato com o delegado que pediu as prisões. Moacir Firmino não atendeu as ligações. A orientação é que nenhum tipo de crença seja colocada à frente de qualquer técnica investigativa. Nenhum tipo de atitude, nesse caso, é boa para a instituição policial. Mas a função do inquérito policial é justamente essa, de se levantar a verdade dos fatos e agiu corretamente o delegado quando, em não havendo mais motivação para a prisão daqueles anteriores suspeitos, pediu a sua soltura. Agora, cabe à polícia civil retomar as investigações e procurar encontrar os autores do fato. É uma coisa que nunca mais vai ser esquecido. Não tem... Tu vai acordar, tu vai lembrar da... Desligir na cadeia. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. O que é isso?